A gente tem que verificar que tipo de medicamento essa pessoa está pedindo, aonde ela está pedindo esse medicamento e por que está faltando. Ou seja, o sistema de saúde se programa para oferecer medicamentos que se encontram em listas, listas de medicamentos associados a patologias. Então, existe uma programação do sistema para a cobertura das patologias todas por respectivos medicamentos. Isso é uma coisa. Outra coisa é alguém querer um medicamento que o sistema de saúde não contempla. E uma terceira coisa diversa é a pessoa desejar um medicamento sem nunca ter ido ao sistema único de saúde. Ou seja, o sistema se programa para atender os seus pacientes. Alguém que não é paciente do SUS, nunca foi ao SUS e vai... A única provocação que ele faz ao sistema é para obter o medicamento, não deixa de ser uma situação surpreendente. Então, quando o sistema é pego de surpresa, é natural que haja a ausência. Quando se pede ao sistema algo que nunca foi pedido antes, ele também é surpreendido. Então, essas situações inusitadas ou novas, é razoável que ele demore a lhe responder. Agora, os medicamentos que estão previstos, os protocolos que ele já se organizou para fornecer, isso não pode haver desabastecimento. Para isso, a máquina administrativa tem que ser eficiente e ter o medicamento disponível ao tempo e ao modo. Mas se essa pessoa nunca esteve na rede, nunca foi atendida, não era conhecida, você não pode aparecer surpreendentemente ao sistema e dizer, cadê o medicamento? Você nunca se consultou aqui, nós não lhe conhecíamos, nós não lhe tratamos, não lhe diagnosticamos, não podemos, tendo queimado todas as etapas, lhe oferecer o medicamento. O direito à saúde não se limita ao medicamento. Mas, se é uma patologia conhecida, essa pessoa já se encontrava atendida pelo sistema e na rede, esse medicamento não pode faltar. Essa última etapa do processo não pode ser ausente, a administração tem que funcionar de forma adequada para oferecer os medicamentos ao tempo e ao modo, porque nesse tipo de situação não há surpresas. Esse tipo de situação, quando é um medicamento de lista da Realização Nacional de Medicamentos, que está no protocolo e a administração não consegue fornecer, isso se torna um problema grave de incúria sanitária e o Ministério Público passa, não a defender aquele indivíduo, mas a entender que descaso no funcionamento da máquina administrativa está gerando aquele desabastecimento. E aí, em vez de obter o medicamento para aquele indivíduo que se queixa, nós passamos a investigar o funcionamento da administração para entender em que elo da cadeia de fornecimento está rompida a responsabilidade. O que é sabido? O que é sabido é que o Sistema Único de Saúde compra muita coisa em quantidades, grandes quantidades e grande variedade de coisas. Isso é sabido. Mas tudo é muito previsível. Se sabe, por dados epidemiológicos, quantas pessoas precisarão do que e quando. Não se trabalha com surpresas. Quando se tem coisas surpreendentes e inusitadas, é razoável que a administração demore um tempo para responder. Mas que a população de cardíacos tenha uma dimensão e que esses cardíacos precisarão desses medicamentos, não há surpresas. E aí, que eu, que você vai adoecer, é surpreendente. Mas que alguém adoecerá e quantos adoecerão é previsível. E isso faz com que a gente possa exigir da administração que ela tenha se planejado e se organizado para esse tipo de resposta ao tempo e ao modo. O que a gente costuma fazer é um trabalho preventivo. Verificar se a administração tem um planejamento do tamanho da previsão epidemiológica. Então, se vier um surto de uma patologia X, temos estoques para isso? Sim. Temos, não temos. Estamos a descoberto. Isso não pode acontecer. Então, a regra nossa é trabalhar antes disso. Trabalhar nas previsões que existem epidemiológicas. o que deverá acontecer e se a rede está preparada para dar a resposta àquilo. Essas situações limites, pontuais, que acontecem de um medicamento faltante são indícios de uma desorganização maior que aconteceu antes. Então, a gente costuma trabalhar antes que o problema aconteça. E não quando o problema já aconteceu. O indivíduo que não é atendido, ele tem a possibilidade de socorrer do advogado, ou da defensoria pública, e eles ingressarem em juízo, e obter uma ordem judicial para a resposta. Mas existe um limite. O limite não é individual. É se todos... Quando a máquina não se preparou para responder, não há mágica que a justiça possa fazer. Erros pontuais, é possível que a justiça corrija. Mas erros grosseiros e grandes, a gente consegue punir o faltoso e forçar uma velocidade de resposta, de readequação à programação. Mas, individualmente, uma ação. Mas quando o nível de desorganização é muito grande, o nível de... A falta de previdência foi grande demais, a justiça já não consegue resolver. Porque sequer, eventualmente, existirá a disponibilidade do medicamento no mercado. A maior parte da nossa atuação em medicamentos reside em... O controle eficaz das farmácias centrais. Ou seja, a dinâmica gerencial do fornecimento de medicamentos pelo poder público. Se as farmácias têm estoques correspondentes às previsões epidemiológicas, e se o ritmo das compras é feito na velocidade com que surgirá a necessidade. É uma questão muito mais gerencial do que de responsabilização. Se o sistema está programado para responder, é o que virá. É o nível de previdência do sistema. Porque 90%, 99% das coisas são previsíveis. Não há surpresas. O sistema de saúde não trabalha com surpresas. Ele trabalha com expectativas e estimativas conhecidas. Então, não há... Ah, eu não sabia. Não, você sabia. Eu não sabia quem ia precisar desse medicamento. Mas eu sei, por dados epidemiológicos, quantas pessoas existem no território nacional que precisam disso. Então, não há surpresas no sistema de saúde. O que há é imprevidência. E o nosso maior cuidado é esse. Em exigir que nada seja tratado como surpreendente e cobrar previdência, prudência da gestão do sistema. O que acontece é que existem engrenagens ruins de aquisição. Como ele disse, nenhuma repartição do Estado compra em quantidade e diversidade como o sistema de saúde. Então, exige uma expertise nas aquisições e isso, por vezes, gera descompassos. A ponta da secretaria, a ponta do gestor que entrega o medicamento, não conhece o que se passa na burocracia que está adquirindo. E a burocracia que adquire não sabe o que se passa na ponta. É um problema gerencial, fundamentalmente. E a burocracia que adquiremos.